Eu conheci a Edinalva no Carnaval Quântico, em fevereiro desse ano. Eu já conheci o trabalho dela, claro, através dos vídeos na internet, no canal do Dr. Wallace Lima. Eu fico emocionada só em falar. Então, ela foi aplicando a técnica do RQC e naquele momento eu sentia, sabe, uma calma tão grande, tão grande dentro de mim. A Edinalva tocou em mim, porque foi a primeira vez que eu fiz sozinha, né, que uma pessoa fez em mim. Meu Deus, uma menina tão jovem, fazendo um trabalho tão, né, grandioso, transformando a qualidade de vida das pessoas, né, da sua vida e principalmente de outras pessoas. Inclusive da minha, você tá transformando a minha vida, viu, Edinalva? Então, você me deixou corajosa, expandida, feliz, contente. Como diz Nelson Mandela, né, ele, eu sou guardiã da minha própria alma. Mas tudo que você falou pra mim aconteceu, está acontecendo. Você já é uma terapeuta quântica de sucesso. Você já ajuda as pessoas, já ajuda na qualidade de vida dessas pessoas. Continue sendo essa pessoa que você é, tá? Gratidão, gratidão, gratidão. Então, eu te desejo todo sucesso do mundo.